Boa tarde, hoje é dia 22 de janeiro de 2021. Aqui são umas pitaias pink para um cliente, aqui é a Branca Pebe. Logo mais o cliente está vindo buscá-las. E eu estou aqui na nativa. Aqui é a parte da sombra, onde raramente produz, está embaixo das árvores. E aí conforme a gente vai vindo para cá, onde pega sol, já muda. E onde o sol bate de manhã, no nascer do sol direto, já vai mudando mais ainda o negócio. E aqui logo mais vai ter uma muito grande florada, muito bom. E muitas gemas que estão por vir. Esta é a genética pitaias Pebe. Hoje parou a chuva, que está dando uma chuvarada atrás da outra, aqui na Serra Gaúcha. É muita chuva, até atrapalha. Ou é antes falta e agora é excesso. Mas no clima não tem como a gente mandar. E é isto. E aos interessados de mudas, é só contatar comigo em horário comercial, através dos telefones aí na descrição do vídeo. Para vocês que não sabem o que é a descrição, no celular, no seu canto direito da tela, tem tipo um V. Para quem não sabe, você clica lá que abre. Eu sei que no celular não aparece a descrição, nos notes, nos PC. Quando que você abre o vídeo, a Dona Anies aparece direto. Aí você clica naquele cantinho direito, é tipo um Vzinho, aquela setinha, sei lá o nome daquilo, enfim. Clica lá, que daí já abre a descrição, onde tem outros telefones. Certo? É isso, uma boa tarde a todos vocês. Obrigado a todos que acompanham o meu canal. Até o próximo vídeo. E tudo que há de bom. Porque o Ananias está meio atrasadinho aí. Tem que voltar a colher uva também. Aqui o troço é meio puxado. É isso, tudo de bom. Tchau.